Música Vamos lá amiguinhos, todo mundo cantando parabéns comigo Um, dois, três Música A gente se vê por aí Viva a opção Cadê os meus irmãos? A partir de hoje, vocês vão poder fazer muitas fotos com os meus amigos Pop, Tronco e Gai Diamante Deixa eu falar mais uma super dovidade Vocês estão vendo que esse palco maravilhoso aqui Ele foi projetado especialmente para o show no ritmo de troll Irá estrear ainda nesse verão E... Who, 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 who let the dogs out Who, 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 who Who let the dogs out Who, who, who Who, 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 who Who, 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 who